Agora é tarde, Rafael. Você vai casar com ele. Olha, eu vou casar com a Cristina, mas... Ela está esperando um filho seu. Um filho é uma dádiva. Após o momento romântico, Serena prefere se afastar de Rafael. Lembrando que foi através de uma armação de Débora e Cristina que fez os dois se separarem. Rafael flagrou o Guto beijando a Serena, mas na cabeça dele, a reencarnada de Luna traiu ele e não confiou em Serena, mesmo ela falando que o Guto agarrou ela. E para finalizar, a amiga de Hélio fala que é tarde para os dois ficarem juntos e pede que ele não a procure mais. Serena está certa. O Rafael não confiou nela, então que fique longe. Vejo vocês no próximo vídeo. Por favor, não me procure mais.